Música Isso é muito importante para alertar, para a pessoa ficar alerta, para a pessoa saber, para a pessoa ficar ligada nas coisas. Porque senão ela pode pegar um familiar, muitas das vezes pode ser que eu ouvi só uma pessoa, mas essa pessoa pode falar para outra, que fala para outra, que fala para outra, que fala para outra, e assim vai indo e todo mundo se prevenindo. Música A gente estudou, tentou saber o máximo possível para poder informar as outras pessoas, para as outras pessoas poderem prevenir e não pegarem. Que como é uma doença que você não vê, não sabe se você tem, o único jeito de não ter ela e acabar com ela é acabando o círculo de reprodução dela. Música No primeiro momento eu estive na sala com eles, falando sobre a importância para a geração deles. Porque se a gente não cuidar da nossa casa, do ambiente da escola, para tentar evitar a proliferação do mosquito, a gente tem uma geração toda perdida. Música